Começamos o programa de hoje falando sobre um assunto que preocupa todo o segmento da alvinocultura. Aqui no interior paulista, muitos carneiros estavam morrendo por conta de uma verminose. Ela é transmitida durante a alimentação do plantel, no contato do animal com as pastagens infectadas. E entre os fatores que influenciam o aumento desse parasita, a umidade. A doença é responsável pela morte de 90% dos animais infectados, em todo o mundo. E para evitar prejuízos, é preciso ficar atento ao manejo adequado com os animais. A estudante de jornalismo Michele Cavalcante e o cinegrafista Paulo Guerra nos contam agora na reportagem. Nesta propriedade em Álvares, Florencia, um fato chamou a atenção. Em fevereiro do ano passado, carneiros jovens e as fêmeas em gestação estavam morrendo. Seu cido, que trabalha na propriedade, ficou assustado com o que estava acontecendo. E a gente chegava, vestia um, dois mortos. Depois, a gente foi tentar descobrir, mas só que no início é meio complicado, né? Todos os meses, as mortes de alguns animais do rebanho só aumentavam. Assim que seu cido via um carneiro triste, distante do grupo, ele já sabia que o resultado não seria nada bom. Eles ficavam muito assim, ficavam tristes. Eles saiam fora do rebanho assim, ficavam um para um lado, outro para o outro. Aquilo aí você já podia ver que alguma coisa tinha. A gente recolhia ele, mas ele já era fatal, já não aumentava. Eles ficavam com dó, cuidavam tudo certinho, mas não teve jeito. Durante oito meses, várias medidas foram tomadas, como aplicar vacinas, trocar alimentação, mas nada disso era suficiente para resolver o problema. O mistério só foi esclarecido por este veterinário. Exames de fezes foram realizados e foi detectado um verme chamado aemoncus contortus. O rebanho tem uma grande infecção por esse verme e aí essas fêmeas liberam vários ovos nas pastagens, onde depois tem larvas. As larvas estão em cima da pastagem, então nos momentos mais úmidos do período, da manhã, grande quantidade de larvas estão nas pontas do capim, em cima da pastagem. Esses animais vão se alimentar, ingerem grande quantidade de larvas, vão se infectando. Então tem uma grande quantidade de carga parasitária devido ao sistema de criação, que é o intensivo aqui, com piquete irrigado, e aí esses animais vêm a óbito. Para se ter uma ideia do prejuízo, antes dessa situação, haviam cerca de 400 carneiros nesta propriedade. Só que por conta da doença, hoje restaram pouco mais de 100 cabeças do animal. Um prejuízo que já chega hoje para o produtor em mais de 70 mil reais. E isso poderia ter sido evitado por meio de técnicas de manejo. Um detalhe importante é que o criador deve ficar atento com o horário em que libera os animais para a pastagem. Essa doença é responsável por 90% da morte mundial dos animais da ovinocultura. E é por isso que quem faz o manejo dos animais precisa observar bem o rebanho, para descobrir a doença ainda na fase inicial. E uma das formas de saber se ele tem a doença é verificando a mucosa. Essa técnica permite que a gente possa dar o verifico no momento certo para esses animais. Então, como a gente aqui já fez um exame de fezes e já diagnosticou que é 100% a hemão com os contortos, então essa técnica é muito bem utilizada, ela funciona fantástica. Então, o tratador, a pessoa que está cuidando desses animais, ele percebe pelas colorações. Então, aqui, um animal pouco parasitado, às vezes, mas ele está tolerante a essa parasitose. Então, aqui não necessita fazer uma vermifugação. Aqui, você já pode, pelo escório corporal, ou seja, pelo peso, o jeito, a carcaça desses animais, aí a gente pode ser feito uma aplicação do vermífugo. Aqui, necessariamente, necessita mesmo do vermífugo. E aqui, infelizmente, que é fatal, às vezes você pode aplicar o vermífugo e o animal vem a óbito. Então, essa é uma técnica muito bem empregada, onde a gente diminui a quantidade de vermífugo nesses animais, melhora a questão de gastar menos com a questão da vermificação, diminui a mortalidade, e você só vai aplicar quando precisa mesmo. Lembrando que o criador deve ficar atento ao calendário de vacinação dos carneiros e, ao comprar o animal, verificar se todos estão vermifugados. Mas, em todo caso, sempre é preciso procurar um médico veterinário específico da área para tirar as dúvidas e também fazer o tratamento correto.